Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A ex-primeira-dama do Amazonas, Edilene Oliveira, foi presa hoje pela Polícia Federal. Já o ex-governador José Melo teve a prisão temporária convertida em preventiva. Eles são investigados por desvio de dinheiro da saúde pública do Estado. A ex-primeira-dama foi presa bem cedo. Edilene Oliveira é alvo da operação custo político e estaria atrapalhando as investigações, segundo o Ministério Público Federal. A Polícia Federal diz que ela e familiares retiraram objetos e documentos que estavam em uma empresa especializada em guarda-volumes. Nesse relatório, fotos mostram que ela esteve na empresa no dia 23 de dezembro do ano passado, um dia antes do cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações apontaram que a ex-primeira-dama solicitou o arrombamento dos boxes e disse aos funcionários da empresa que as chaves haviam sido recolhidas pela Polícia Federal. O advogado de defesa nega. Questões simples como ir buscar material para a própria empresa está sendo conduzida como uma tentativa de obstrução da justiça pelo simples fato de ter se ido a um depósito cujas chaves foram entregues por eles próprios à justiça. O que a gente está aqui mais uma vez reiterando é que não há nenhum fato novo ou concreto que determine uma prisão. A pedido do Ministério Público Federal, a justiça determinou a prisão preventiva da ex-primeira-dama e do ex-governador José Melo de Oliveira, que já estava preso em prisão temporária na superintendência da PF. As prisões agora são por tempo indeterminado. A justificativa do Ministério Público Federal é de que outras diligências ainda vão ser realizadas e que há elementos claros de interferência indevida dos investigados. Tanto na investigação criminal quanto na intimidação de testemunhas, além da ocultação de bens e da possibilidade de novas práticas de lavagem de dinheiro. A decisão determina que o ex-governador e Edilene Oliveira sejam mantidos nas penitenciárias. O ex-governador e a ex-primeira-dama foram levados hoje aos centros de detenção provisória masculino e feminino na BR-174. Mas, segundo a defesa de José Melo, no presídio, o ex-governador do Amazonas corre sério risco de morte por ser alvo de facções criminosas. A ordem da doutora Ana Paula de que o Estado garanta a segurança deles permanece rígida, mas, como os senhores viram, no dia 31 houve tentativa de fuga exatamente no centro de detenção provisória masculino. Então, a situação não é confortável. O ex-governador José Melo é alvo principal das quadrilhas. A defesa vai entrar com recurso no Tribunal Regional Federal, em Brasília. Quatro ex-secretários de Melo foram levados para o CDPM2 ainda ontem. Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Ele vigiava uma oficina de manutenção de carros. Chico dos Motores, como era conhecido, Francisco Carlos Pérez, tinha 59 anos. Ele foi encontrado morto nesta oficina de manutenção no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Foi por volta das sete e meia da manhã desta quinta-feira. A vítima vigiava e morava no local há dois anos e foi vista pela última vez viva às 10 horas da noite de ontem. Ele foi encontrado com uma faca no pescoço, as mãos amarradas para trás e um lençol no rosto. Para o dono da oficina, ele pode ter sido vítima de um assalto. Um aparelho lava-jato foi levado. Pensei que ele estava dormindo, aí balancei. Depois que eu fui olhar, ele estava com uma faca no pescoço e amarrado. Foi triste, ó. Está tudo revirado aí dentro. Mas, de acordo com a polícia, Francisco pode ser envolvido com o tráfico de drogas. Tem informes que ele tinha contato com pessoas que usavam drogas, envolvido com o tráfico de drogas. Imagens das câmeras de segurança de uma casa ao lado vão ajudar nas investigações. Em Parintins, o Sindicato dos Professores Municipais decidiu encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Federal contra a Secretaria de Educação pelo não pagamento do abono salarial, ao qual a entidade diz que a categoria tem direito. Depois de duas manifestações pelas ruas da cidade, o Sindicato dos Professores e Trabalhadores na Educação do Município realizou ontem à tarde uma assembleia para discutir pautas do movimento que reivindica o pagamento do abono salarial para os profissionais de educação. Foi aprovado na assembleia de ontem que temos um documento a entregar ao Ministério Público e também foi formada uma comissão para que possa estar tomando frente dos trabalhos juntamente com este sindicato. A Prefeitura divulgou uma nota esclarecendo os motivos pelos quais não pagou o abono. O secretário de Educação do Município, o professor João Costa, deu mais detalhes. Foi publicado, como eu disse, a nota técnica de esclarecimento e o esclarecimento também do prefeito Bigacia a respeito do não pagamento por conta do atingimento pelo município dos 62% destinado a pagamento dos professores, dos profissionais da Educação Pública Municipal. Depois da declaração do secretário João Costa, circulou a informação de que amanhã o prefeito de Parintins, Franck Bigacia, que retorna hoje de Manaus, fará uma coletiva de imprensa para discutir este assunto com o sindicato dos professores municipais. Hoje pela manhã, o sindicato dos professores divulgou uma nota oficial reafirmando o direito dos educadores em receber o abono salarial. E o terceiro caso de doença de Chagas foi confirmado em Lábrea. Os três pacientes diagnosticados com a doença fazem acompanhamento na Fundação de Medicina Tropical em Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota. É, Marcela, infelizmente esse foi o terceiro caso da doença registrado no município de Lábrea em menos de uma semana. O paciente, assim como os outros dois que já haviam sido diagnosticados na segunda-feira, já está aqui na Fundação de Medicina Tropical, no Dom Pedro, fazendo acompanhamento. O tratamento dos três pacientes está sendo feito apenas com medicamentos porque os médicos não viram a necessidade de interná-los. Marcela, depois desses três casos da doença, a Fundação começou uma investigação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea para saber se a doença foi contraída por conta do consumo de açaí contaminado com o parasita que causa a doença de Chagas. A recomendação dos especialistas é que qualquer pessoa que esteja sentindo muita febre, fortes dores musculares ou vomitando, procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima. Eu volto com você ao estúdio. O Jucá, muito usado como remédio caseiro aqui na região, pode ajudar a baratear e simplificar o tratamento da leishmaniose, a doença que causa lesões na pele. O Jucá tem sido estudado por pesquisadores do IMPA. É nessa unidade básica de saúde, na IM010, que Dona Luzinete faz tratamento contra a leishmaniose. Ela foi diagnosticada com doença há três meses. A gente estava tacando fogo, se limpando o quintal, aí com um tempo de uns 15 dias começou a uma bolinha coçar. Aí passou mais uma semana, com o meu nariz, começou a escorrer uma água, aí começou um sangramento. De lá para cá, ela tem tomado medicações pesadas e reagido bem. É uma das cinco pessoas com leishmaniose que são tratadas na zona rural de Manaus. Mas em 2017, a capital registrou 73 casos da doença, 41% a mais que em 2016. Em todo o estado, foram 665 casos ano passado. A leishmaniose é transmitida quando um mosquito conhecido como mosquito palha pica um animal contaminado e transmite para os seres humanos. O que transmite essa doença é um mosquito, que é o flebotomínio, que ele é de áreas de mata, né? E normalmente ele está no hábito dele e a gente é que vai lá e derruba a mata, ou faz as queimadas, ou faz o roçado, que comumente chamam. E a gente vai lá e destrói o ambiente dele. Então, nesse momento que a gente entra e altera o ambiente dele, é que ele vem e pica. A Tânia é diretora da Unidade Básica de Saúde São Pedro, que atende 4 mil famílias nessa área. A orientação por aqui é a seguinte, a qualquer sinal, procurar o médico. Às vezes as pessoas procuram muito o tropical, mas todas as nossas unidades básicas, elas, nós temos o serviço, né? Então, solicitar a população que em caso de feridas, que não cicatrize a mais de três meses, procurar nossas unidades, que tem os nossos profissionais para fazer os exames. Os principais sintomas são febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular e anemia. Ainda não existe vacina contra a leishmaniose, mas a ciência tem avançado. É nesse laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia que as descobertas têm surgido e o JUCA pode ser um poderoso aliado no tratamento da doença. Um grupo de pesquisadores testa um creme fitoterápico à base de JUCA, um velho conhecido na Amazônia. Ele seria uma alternativa para os pacientes. É uma formulação tópica, onde facilitaria o acesso de qualquer paciente com a terapia da leishmaniose. Os testes iniciais foram animadores. As lesões daqueles animais que foram tratados só cresceram 25%. Já as dos que não receberam tratamento cresceram 300%. Mas ainda falta a última etapa da pesquisa. A população não faça uso dessas substâncias ou do chá, o que for, uma vez que nós estamos trabalhando com uma formulação. E essa formulação a gente não pode divulgar exatamente devido ao patenteamento. A ideia é que o creme feito à base de JUCA seja associado aos remédios já usados no tratamento da doença. O que o nosso grupo vem fazendo é fazendo pesquisas com a química, a composição química, a farmacologia, para desenvolver formulações farmacêuticas que podem ser até coadjuvantes. Podem ser utilizadas juntamente com o tratamento já convencional para reduzir o tempo de tratamento, com formas de administração que sejam mais fáceis para a população, mas sem excluir o tratamento que já é preconizado pelo Ministério da Saúde. A dona Luzinete, a paciente, gostou da ideia. É, tudo que me ajudar é bom. Mas os pesquisadores ainda precisam de apoio para que a descoberta seja mesmo usada em benefício da população. Nós precisamos de apoio e que é fundamental para que as pesquisas não sejam arquivadas ou mesmo que as pesquisas não se tornem apenas publicações científicas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí